Música Ela é considerada o primeiro documento de identidade do trabalhador brasileiro. Criada no governo de Getúlio Vargas, por meio de um decreto-lei de 1932, a carteira de trabalho traz todas as informações sobre a vida profissional do empregado. O documento garante direitos como seguro-desemprego e FGTS, fundo de garantia por tempo de serviço. Todas as vezes que o trabalhador se desliga de uma empresa por meio de demissão ou vontade própria, o empregador tem que registrar a saída na carteira de trabalho, como essa aqui. A informação deve ser objetiva, constando apenas a data do desligamento. E, em hipótese alguma, o documento pode ser rasurado. Mas nem sempre a regra é cumprida. No Paraná, o empregador rasurou a carteira de trabalho de um funcionário com os carimbos de nulo e cancelado. Para o TRT do Estado, as anotações causam constrangimentos, já que dão a entender que houve reprovação à conduta do funcionário. Com isso, condenou a empresa a indenizar o empregado em R$ 8 mil. O empregador recorreu então ao TST, que manteve a decisão. Segundo o relator do caso, ministro Emanuel Pereira, o valor estipulado pelo regional está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Se, eventualmente, o empregador vier a rasurar a carteira de trabalho do empregado, ele pode vir a gerar um constrangimento a este empregado quando ele for procurar um novo emprego. E isso vai ser bem desagradável para o empregado ter que ficar justificando por que houve aquela rasura e tal. E, conforme o entendimento do TST, isso pode ser até passível de indenização por parte do empregador ter que indenizar o empregado em razão dessa rasura.